o pessoal tudo certo é montagem do cabeçote aí ó é de um palio motor fiasa né foi feito a plane aí beleza plane na série de válvulas e que é do meu amigo mateus aí né vou botar juntinha nova aí já montamos um pouco aí eu tenho uma carcaça volta termostática já aqui para depois colocar no ponto né e é o cabeçote tá montando agora e apertando não vai dar para mostrar o eu reapertando porque estou sozinho aqui é pessoal aqui sempre deixar o pistão para baixo né beleza não tinha uma linha nova aí fica sempre ligado aí na marcação do óleo né nos furos se dá bate certinho geralmente ele vai ter uma medida cima ou alto né beleza para não botar invertido aí o canal do óleo né aqui já botamos retentor trocamos essa juntinha aqui da tampa para não vazar água e lá embaixo também sempre deixa baixo assim para não ter problema né ainda que a gente já coloca o comando no ponto mas sempre deixa aí o pistão meio alinhado aí para não entortar a válvula na hora da montagem depois só volta bota no ponto já era né beleza aqui a o aperto né aí o aperto aí ó comentar por ordem dois três quatro quatro aí né aí aí é o quilo dele aí ó primeira etapa quatro quilos depois seis e meio e depois 180 graus aí beleza já fica top aí beleza pessoal eu tô sozinho aqui então não vai dar para mostrar eu apertando mas eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês a ferramenta que a gente aperta em um grau ali tá beleza pessoal é sempre dá uma olhadinha nesse selo né isso não tem selo furado aí beleza bobina nesse lado aqui é primeiro e quatro né bobina lado alternador primeiro e quatro lado polia lado correia dentada primeiro e quatro palio né fiasa dois e três aqui beleza um e quatro lado um e quatro lado da da correia dentada e dois e três aí a bobina vai aqui do lado aí da caixa na parte de trás do motor beleza vou encaixar o cabeçote aí vou dar uma segurada no vídeo aqui depois eu mostro para vocês aí valeu abraço e outra dica né pessoal sempre molhar aí um pouquinho né passar um óleo na rosca aí né e tem que passar um óleo na rosca e passar um óleo aqui também onde que vai correr pessoal todo o cabeçote né sem passar um óleo aqui onde que vai apertar aí seja a linha GM Fiat né a Ford aí beleza sem passar um óleo na rosca né pouca coisa não não passar muito e passar um óleo na 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 parte da da roela né que ela vai escorregar hora que tu vai apertar para não ficar travando né sem passar um óleo aqui ó beleza tá botando aqui o os parafusos e aí tem lá o meu meu companheiro tem né tito tito tá aí ó único auxiliar hoje beleza vamos botar aqui os parafusos aqui alinhadinho e eu já volto aí beleza com a ferramenta então pessoal já tá aqui o torquímetro né torquímetro de estalo aí já tá calibrado aqui para 4 kg né e eu tenho um vídeo lá que eu expliquei lá tá a regulagem do torquímetro beleza aqui tá com 4.d 4.2 quando a bolinha fecha aqui na risca né quando essa bolinha aqui o zero aqui fecha na risca eu voltei 200 aqui no caso né 4.2 voltei 2 ficou 4 kg tá beleza e agora eu vou apertar aqui primeiro com 4 kg segundo a tabela diz ó primeira etapa 4 kg né e aqui tá ordem como é que a gente vai apertar né 12 apertar em sequência aí beleza aí a gente usa duas ferramentas né essa ferramenta aqui tá sem essa aqui não tem como apertar no torquímetro aí só com chave de boca aí tu não vai apertar bem né então essa ferramenta aqui o fiasa né e a outra ferramenta já é a emenda comprida e o cachimbo 17 tá pessoal não dá para não vai dar para filmar beleza porque eu tô sozinho aqui mas é só seguir a sequência né aperta primeiro 4 kg aí depois vai no 6,5 né beleza 4 kg e depois bota lá no 6,5 né pessoal aí é depois 180 graus aí beleza e depois aqui nós temos a ferramenta nossa de grau né o aferidor de grau aí ó né que a gente vai botar certinho essa ferramenta aqui é top ó não precisa alguém ficar segurando né só coloca ali ó só gruda em qualquer lugar no carro aí né não precisa tá regulando existe uma bem caro para vender aí né tá coloca onde quiser aí só vai aqui vai trabalhando né beleza existe uma eletrônica até eu ia comprar muito caro e tem que tá regulando esse aqui não aperta ali bota ali já era esse que é o feridor de grau aí beleza pessoal eu vou só apertar o cabeçote hoje deixar para amanhã beleza aperta sequência primeiro em kg depois em grau né já era né o grau aqui eu aperta quando ele chegar aqui no 180 ali né beleza beleza 180 grau aqui aperta tudo ele com 180 grau aí já era beleza valeu espero ter ajudado alguma coisa esse vídeo aí eu fiz um vídeo básico aí só por o meu amigo Mateus ver também aí mas também se você pessoas também que gostam aí né de da 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 mecânica aí né beleza como eu sei que os como eu sei que o comando tá no primeiro cilindrão pessoal aí ó uma ponta pra cá outra pra lá tá vendo aí depois vai um três quatro dois né beleza quero ter ajudado alguma coisa aí aqui a gente deixa frouxe porque depois tem que botar a ferramenta botar no ponto no carro né isso é só amanhã beleza aqui tem uma folguinha bem pouquinho para regular a correia dentada aí beleza valeu então pessoal vou apertar aqui apertar em sequência aperta primeiro com uma depois vou com essa aqui né vai que depois mudando essa aqui né ele até dá o toque certinho aí beleza espero ter ajudado alguma coisa aí algumas dicas aí hora que tiver funcionando aí eu mostro mais um faço mais um vídeo para vocês aí esse carro aqui não funcionava tá ele não pegava tava sem compressão no cilindro aí e o cabeçal tava moído vamos dizer não as válvulas torta tava bem feia e as sede de válvulas tudo gasta aí beleza então valeu abraço se você gostou aí dá um joinha né compartilha aí beleza se eu tivesse em dois aqui eu mostrar para vocês como apertava né beleza vai em sequência um dois dois três quatro cinco seis sete oito nove dez né beleza valeu abraço e aí e aí e aí e aí